Você já ouviu falar na artrite enteropática? Não? Te convido para assistir o vídeo até o final para você saber tudo sobre esse tipo de artrite, tá bom? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Deixa aquele like que eu agradeço muito, se inscreva aqui que eu sei, gente, eu sei que tem muita gente que tem acesso aos vídeos do artrite e não se inscreveu ainda. Te convido para assistir que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante as informações aqui. Lembrando que é de paciente para paciente, tá? Não se esqueça de comentar, de compartilhar os vídeos nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, fica à vontade, tá? Te espero também lá no grupo do WhatsApp, viu, gente? Eu tenho um grupo do WhatsApp onde você pode participar, seja qualquer enfermidade que você esteja, tá bom? Vamos lá participar para desabafar, para compartilhar informações. Também espero todos vocês no Facebook, Twitter e Instagram, então eu estou em todo lugar, você me acha em qualquer lugar aí das redes sociais, tá bom? Gente, a artrite enteropática ou artrite relacionada às doenças inflamatórias intestinais é um tipo de artrite, gente, que pode afetar a pessoa com o DII, ou seja, com uma retocolite ulcerativa e doença de crawl também. Normalmente ela afeta as articulações dos membros inferiores, que é o quê? Os joelhos e tornozelos, por exemplo. E também a coluna, que pode afetar qualquer articulação. Pode também causar dores corporais semelhante à fibromialgia. Os sintomas específicos da artrite enteropática variam entre as pessoas e nem todos aí que têm doenças intestinais e irão desenvolver a artrite, tá bom? A artrite enteropática faz parte de um grupo específico de doenças conhecida como espondiolartrite soronegativo, do qual a espondilite anquilosante e a artrite psoriásica e a artrite reativa faz parte desse grupo. Algumas pessoas com sintomas articulares, que acabam afetando juntamente, junto com os sintomas intestinais, diarreia, por exemplo. Já em outras, a artrite não está relacionada com a atividade das doenças relacionadas ao intestino, tá? Então, a artrite enteropática, ela afeta tipicamente pessoas mais jovens, entre 15 e 40 anos de idade, mas as pessoas mais velhas também podem ter a doença, tá, gente? Atinge homens e mulheres igualmente, tá? O cigarro é um fator de risco conhecido por essa artrite enteropática, tá? E para as doenças do intestino também. Os sintomas, aproximadamente de uma a cada cinco pessoas, ou seja, mais ou menos uns 20% com retocutilite ulcerativa e doença de Crohn, irão desenvolver artrite enteropática. A maioria das pessoas irão descobrir que tem essa artrite após desenvolver dores no corpo ou dores articulares, conhecida como artralgia. E, às vezes, o diagnóstico é uma forma contrária, tá? As pessoas com sintomas articulares descobrem que tem a artrite enteropática que pode ser diferente entre outras. Por isso, os sintomas diferenciam e como que a doença vai acabar desenvolvendo se apresenta em cada pessoa. Então, sempre é diferente, tá? A forma mais comum da apresentação dessa artrite enteropática é através de dores pelos corpos, que é conhecido como artragia. Não existe inflamação ou inchaço, então, nas articulações, mas a dor pode ser debilitante. Então, essa forma de apresentação pode ser semelhante muito com o quê? Com uma fibromialgia, como eu falei, doença que cursa com dor difusa. Então, nesse caso, a dor articular e muscular pode ser secundária. A dor pode melhorar assim que a doença intestinal for adequadamente tratada. Outra forma de apresentação da artrite enteropática é a inflamação da coluna e da articulação sacrolíaca, que é uma articulação localizada entre a coluna e a bacia. Então, essa inflamação causa dor diferente das dores comuns da coluna. É uma dor que piora com a resposta e alivia com o movimento, se é acompanhada de uma rigidez matinal. A coluna fica mais travada, gente, no período da manhã, tá? Então, esse tipo de inflamação é semelhante ao da espondilite anquilosante. Enquanto a grande maioria das pessoas com a espondilite anquilosante possui o gene conhecido como HLA-B27, apenas metade daqueles com artrite enteropática possuem esse gene. Então, diferente das dores corporais e da artralgia, a inflamação na coluna, nas sacrolíacas, porém, não melhora com esse adequado controle dos sintomas intestinais, tá? No caso da artralgia periférica membro, né? A artrite enteropática, ela pode afetar as articulações periféricas dos membros, da extremidade inferior do corpo, que no caso o quadril, joelhos e tornozelo. E, ocasionalmente, gente, os punhos e os cotovelos também. Então, essa forma de apresentação causa dor articular de início agudo, que é aquele súbito, e normalmente está associada com a inflamação intestinal, menos comunente, tá, gente? A artrite pode ser crônica, ou seja, de duração mais prolongada, afetando múltiplas articulações, incluindo joelho, tornozelo, cotovelos, ombros, punhos e mão, tá? Em relação ao diagnóstico, gente, não existe um teste específico para poder confirmar o diagnóstico da artrite enteropática. O diagnóstico é realizado através da confirmação da presença das doenças intestinais e descartando outras causas de artrite. A artrite enteropática é melhor diagnosticada pelo reumatologista e também pelo gastroenterologista. Para poder fazer um diagnóstico, o médico deve coletar uma história completa e realizar um exame físico específico. Através dessas informações, ele pode solicitar a realização de alguns exames de laboratório e, no caso de imagem, também para poder confirmar o diagnóstico. No caso dos exames de sangue, como a artrite causa inflamação, alguns exames de sangue podem estar alterados, como o aumento dos leucócitos na velocidade do VHS e também na proteína C-reativa, que é o PCR. Como eu falei anteriormente, existe um teste genético que pode estar presente em cerca de metade das pessoas com artrite enteropática. É conhecido como, como eu falei anteriormente, HLA-B27. Então, esse marcador está associado com o desenvolvimento da coluna e das sacrolíacas também. No caso do exame de imagem, gente, a radiografia, ela pode mostrar o envolvimento da pele, da pélvica e da bacia, ou seja, as articulações sacrolíacas, tá? Porém, nos quadros mais iniciais, esse exame pode estar normal. No caso da ressonância magnética, ajuda a mostrar a inflamação na coluna e nas articulações sacrolíacas também. Mesmo nos casos mais iniciais, esse exame já pode vir também alterado, tá? Também, gente, tem a colonoscopia, que ajuda a mostrar a presença dessas doenças intestinais. Este exame consiste na inserção de um tubo fino, flexível, com uma câmera através do ânus para poder permitir a visualização do intestino, tá? No caso do tratamento da artrite enteropática, depende de como a doença vai se apresentar. Pode ser diferente entre outras pessoas, afetada por essa doença, tá? Independente da forma de apresentação, quanto mais cedo a doença for tratada, melhor os desfechos para o paciente, né, gente? Qualquer tipo de doença, quando é no início, eu tenho certeza que é mais fácil o tratamento. É extremamente também importante que a pessoa com artrite enteropática esteja com a inflamação no intestino controlado. Assim, as dores corporais e a artragia tendem a se resolver, tá, gente? Se mesmo assim, a dor persistir, medicações utilizadas para dor crônica vai ter que ser utilizado. Os anti-inflamatórios, os esteroides podem reduzir a inflamação e a dor. Esse grupo de medicamentos, de medicações, pode piorar a inflamação intestinal em 20% das pessoas. Um em cada cinco. Por isso, o uso dessa medicação deve ser sempre discutida com o médico, tá? Também tem aquelas drogas antirreumáticas, que chamam de modificadores da doença. Esse grupo de medicações pode ser usado para poder controlar a inflamação articular e a dor nas pessoas com artrite enteropática. Entre eles inclui o metrotexato, a sulfasalacina, o leflunomina e a azatioprina também. Algumas delas também podem ser efetivas para o controle da inflamação intestinal, tá? No caso dos biológicos, não consegue controlar todos os sintomas da pessoa com artrite enteropática, que é um grupo de medicações conhecidas como biológico, eu falei, chamado de anti-TNF, que podem até ajudar, tá? Os anti-TNF são muito efetivos, pode ser utilizado em combinações com os outros biológicos também para o controle dos sintomas. Para os pacientes com inflamação na coluna ou nas sacrolíacas, a melhor forma de tratamento inclui a utilização dos biológicos e anti-TNF, tá? Em relação à causa, gente, varia muito, tá? Ainda não se sabe bem se a causa da doença, mas sabe que o sistema imune está ativado ou ligado em pessoas com a doença. Uma possibilidade é de que o sistema imune, gente, ele é ativado por uma infecção que começa a atacar algumas partes do corpo, na qual essa infecção causa isso e ainda não se sabe por quê, né? Em relação a viver, gente, com a artrite enteropática, no caso de quem trabalha fora, a dor e a rigidez causada pela artrite, ela pode limitar algumas atividades, né? Existem muitas coisas que podem ser feitas para poder reduzir esse impacto, né, dessa doença no trabalho, poder ajustar alguns recursos para poder facilitar, por exemplo, se você trabalha sentado, a posição da cadeira, da mesa, para uma postura mais adequada e o assento também, caso você for trabalhar de carro, o assento do veículo para uma direção mais confortável. No caso de exercícios, ajuda as articulações a funcionarem e a se movimentar de uma forma apropriada e protege através de fortalecimento dos músculos, né, ao redor dela. O nível e a quantidade de exercícios depende de como está o controle da doença. Um fisioterapeuta especializado é a melhor pessoa para poder realizar aí um programa de exercícios para uma pessoa com artrite enteropática, tá bom? Gente, pessoas que bebem, que fumam, não é recomendado, tá? Para as pessoas portadoras de enteropatia, artrite enteropática, ele pode interagir muito com algumas medicações utilizando assim no tratamento. O cigarro pode piorar os sintomas da doença e tornar o tratamento mais difícil, tá? Além disso, tanto o cigarro como a inflamação crônica causada pela artrite enteropática aumenta o risco cardiovascular, ou seja, o infarto agudo do miocádio e acidente vascular cerebral, conhecido como derrame. As pessoas com artrite enteropática podem viajar desde que consultem o reumatologista e o gastroenterologista também. É importante o planejamento com antecedência para uma viagem mais segura e tranquila, tá? Em relação ao sexo, gente, apesar da artrite enteropática não afetar diretamente o libídio, a dor e a fadiga e dificuldade emocional podem afetar a vida sexual. As pessoas podem ficar confortáveis a saber que o sexo e a intimidade pode e deve ser mantidos, tá bom? No caso da gravidez, gente, não interfere na fertilidade, ou seja, mulheres com a doença possuem as mesmas chances de engravidar em relação à população saudável. Além disso, a artrite enteropática não interfere no desenvolvimento do bebê ou do recém-nascido, tá bom? É importante ressaltar que muitas medicações utilizadas no tratamento da artrite são proibidas ou devem ser evitadas durante a gestação. Por isso, é bom avisar o seu médico antes do desejo de engravidar para que haja um planejamento aí de como ficará o tratamento de uma forma que a doença não fique descontrolada, mas que ao mesmo tempo não interfira aí no feto ou no recém-nascido. Em relação a manter uma dieta saudável, vai ajudar muito a reduzir a carga nas articulações, como nos joelhos, nas colunas e no quadril. Infelizmente, não existe uma dieta específica aí que vai alterar esse custo da artrite enteropática ou de qualquer tipo de artrite, tá bom, gente? Além disso, nenhuma medicação natural provou ser eficaz no tratamento da doença. As pessoas devem sempre perguntar ao seu médico, gente, se suplimentos ou terapia alternativa vão interagir, vão ajudar ou se irão interagir com as medicações em uso, tá, para qualquer tipo de artrite. É muito importante que as pessoas com qualquer tipo de artrite, até artrite enteropática, tenha consultas regulares com seu reumatologista, que realize os exames periodicamente, conforme é solicitado pelo seu médico. O uso regulado das medicações de uma forma correta também é extremamente importante. Então, qualquer inconveniência encontrada deve ser discutida com seu médico, para ele poder avaliar ou trocar os medicamentos. Então, se o medicamento não está bom, está te prejudicando, não está dando um efeito positivo, converse com seu médico, gente, né? É importante, tudo é na base da conversa. Não adianta a gente querer fazer as coisas porque fulano é assim, porque fulano deu certo e não deu certo em você. Cada organismo vai reagir de uma maneira, tá bom, gente? Lembrando que os vídeos são informativos, não é para assustar, não vai substituir o seu médico, os seus medicamentos, tá bom, gente? Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com artrite enteropática ou se você já ouviu falar desse tipo de artrite, tá bom? Obrigada por assistir o vídeo até o final. Obrigada pelo like. Se inscreveu? Muito obrigada. Te espero nas redes sociais do artrite. Aqui embaixo estão todos eles, tá? Fiquem com Deus, gente. Um beijo no coração e até o próximo. Artrite hematóide, muita lenda juntas. Tchau, tchau.